Há pessoas que ainda vivem e que testemunharam esse fenômeno. Vozes de dentro da cabine. Eles tocavam na gente e a gente podia tocar neles. Eles estavam totalmente materializados. Durante esse trajeto, iam caindo flores pelo chão. Eu achava que a casa de todo mundo era assim. Que todo mundo convivia naturalmente com os espíritos. Peixotin foi um jovem cearense, nascido em Pacatuba, uma cidadezinha do Ceará. Meu pai era muito brincalhão. Temos brincadeiras até severas demais, mas no início cortou o bigode de um colega do quartel. Essas brincadeiras. Meu pai era brincalhão. Ele dizia isso. Espírita tem que ser alegre, porque a oportunidade da reencarnação é uma dádima que o pai nos dá. Eu sempre fui fluminense. Nós tínhamos debates acalorados por causa de futebol. O papai adorava gato, coisa que eu não gosto. Ele tinha mania de brincar, de amarrar cordão, jogar. Quando ele se aposentou, jogar e puxava para o gato ficar. O papai, os espíritas, amigos lá de cá, deixou até uma criança grande. Ele sonhava com carro. Nunca teve carro mesmo. Houve a história também da cadeira de balanço. Eu já era casada. Ele juntou um dinheirinho para comprar um Fusquinha. Quando ele saiu para comprar o Fusquinha, o Fusquinha tinha aumentado. Aí ele passou para a loja de um judeu que tinha lá em Campos, que ele comprava. As prestações eram mais suaves, né? E comprou uma cadeira de balanço e disse, é o meu Fusca. Quer dizer, ele era desse tipo. Chegou em casa e disse, ah, menino, é o meu Fusca. E até hoje os netos, na casa de Alcione, eu acho que a cadeira está lá, né? E que a gente, é o Fusca de vovô. Um cidadão que foi beneficiado, ou um filho desse cidadão foi beneficiado com tratamento. Um dia, meu pai chega na casa do meu tio, onde ele estava hospedado. Tinha um carro bacana, novo. Naquele tempo não existia carro nacional. Isso era 52, 53. Os carros eram todos importados. Meu pai perguntou, meu tio, que carro é esse? Meu tio disse, é seu. Fulano deixou aí. Você disse, não, não quero. Eu não recebo isso. E o cidadão, não, Peixoto, isso para mim é um sabonete. Ele disse, então você me deu um sabonete. Isso eu não recebo. Você foi beneficiado através de meu internet. Isso eu não posso receber de forma nenhuma e não recebeu. Nunca conseguiu. Tirou carteira de motorista e tudo, mas nunca conseguiu ter o carro dele. Se você me pergunta de como os fenômenos começaram a ser organizados, porque de forma, digamos, aleatória e até traumática, eles começaram na adolescência. A mediunidade apareceu sob uma forma obsessiva. Em Fortaleza, meu pai enfrentou uma briga. Ele conta a briga que ele só se lembrava de ter apanhado uma barra de ferro. Foi a única coisa que ele se lembrava da briga. Ele, mais tarde, é encontrado numa praia, a uns 20 quilômetros do local, todo rasgado, a peixeira, mas sem um ferimento no corpo. A história, por exemplo, de que ele apareceu, o corpo dele apareceu numa praia distante, 20 quilômetros de onde ele teria estado antes, e realmente com sinais fortes de agressão, essa história poderia, naturalmente, ter levado a sua vida. A catalepsia e uma paralisia, que ficou seis meses paralítico. E foi curado com passes e água fluída, apenas por Viana de Carvalho. Graças a Deus, eu hoje louvo e agradeço muito ao espírito Viana de Carvalho, porque foi Viana de Carvalho quem encaminhou aquele jovenzinho em época de explosão mediúnica e deu essa retidão, essa fidelidade a Kardec e a Jesus. Viana de Carvalho era uma figura muito querida em fortaleza e muito combatida pelo clero da época, porque ele tinha duas lideranças que a igreja não tolerava. Ele era o grão-mestre da maçonaria e era o grande orador espírita. A questão baby, minha mãe, era impossível desvincular esses dois. Eles, com temperamentos tão diferentes, até opostos em muitas coisas, eles encontraram os pontos comuns, que era a mesma busca de espiritualidade. E nessa busca, um amparava o outro. Um foi esteio do outro. Minha mãe, com um jeito mais franco, mais sincero, defendia muito meu pai daquelas criaturas que se beneficiavam da mediunidade dele e depois ficava insuflando a vaidade nele. Peixotinho, você é isso, você é o melhor médico do mundo. E minha mãe cortava isso, às vezes, de forma muito incisiva, sabe? Não permitia que os bajuladores, que em geral são os que derrubam os médiums e depois são os primeiros a afundarem. Mamãe não permitia que essas pessoas insuflassem a vaidade no meu pai. Bebe, sua esposa, tinham também muito cuidado com os elogios. Estávamos um dia conversando na cozinha e Peixotinho na sala, com um homem chegado do rio. Ouvimos quando este disse Peixoto, você pode se considerar o maior médium do Brasil. Bebe aproximou-se de imediato e disse calmamente O Senhor está enganado. Ele não é o maior médium do Brasil. É o maior médium do mundo. Agora é só colocá-lo numa vitrine com esses dizeres em cima para que todos vejam e esperar que ele caia abatido pela vaidade. O que ele é mesmo, meu Senhor, é um espírito faltoso, como todos nós, a quem Deus doou essa mediunidade como meio de pagar os seus débitos. Quando tínhamos que fazer algum serviço desagradável, éramos crianças, eu tinha uns 10, 12 anos, e a gente reclamava de lavar uma fralda suja de criança, minha mãe dizia Não pense que está fazendo caridade. Você está cumprindo o seu dever de ser humano aqui na Terra. Então, deu uma dimensão de caridade para nós como uma coisa muito maior do que apenas servir ocasionalmente. Não é uma ação sazonal, é uma ação de todo dia, todo dia é dia de compaixão, todo dia é dia de misericórdia. Eu digo que ele teve dois anjos, ambas do sexo feminino, Araci, o espírito que acompanha, que é quem conduz o nosso núcleo familiar, que já era cristã, 100 anos depois da volta de Jesus, no início do cristianismo, e teve aqui na Terra, Baby, que era outro anjo de luz, generosa, e que abria as portas da casa e do coração aos sofredores. A minha irmã, que desencarnou com um ano e seis meses, ela teve uma gripe, e meu pai tirou uma consulta, e os espíritos disseram, entregue aos médicos da Terra. Meu pai sentiu que ia perder a filha. e a menina era muito apegada a meu pai. Toda criança, a primeira palavra é mamãe. Araci falava papai antes de falar mamãe. Até quando ela chorava de noite, gritava papai, papai, meu pai chamava minha mãe, e ele me dizia, ela está chamando você, vai você. O médico do quartel disse, meu pai estava sabendo que ia perder a filha, o médico disse, ah, não, o que é que ela tem? Eu vou, foi lá e examinou, mas isso é uma gripe à toa. Com medo de meu pai ter fanatismo religioso, botou um enfermeiro 24 horas lá em casa, 24 horas por dia, dando os remédios nas horas certas. Com toda a medicação, a gripe transformou-se em pneumonia, e Araci desencarnou. Araci, que em algumas oportunidades já aparecia realmente como espírito, sem aquela aparência da criança de dois anos que faleceu, mas nessa oportunidade, parece até que numa data de aniversário, essa menina é pintada, o retrato dessa menina é pintada realmente como criança, e é alguma coisa que me fala assim, muito ao sentimento, muito ao coração. Foi ela quem encaminhou, meu pai. Meu pai fumava, quando meu pai puxava um cigarro, depois que ela desencarnou, ela aparecia para ele, fazia assim com o dedinho, e meu pai jogava o cigarro fora. O meu pai mudou completamente ali. Das coisas que eu mais aprendi com meu pai, que muito hoje me serve, e que eu uso muito nas minhas palestras, são os exemplos de vida que ele nos legou. Então, muitos doentes aportavam a nossa casa. Alguns batiam de mala e cuia, como a gente costumava dizer, e não sabíamos. Às vezes, o papai certa vez estava visitando Chico Xavier com minha mãe, e chegou uma pessoa lá, com um senhor, uma moça com o pai, com a mala muito grande. Eu espantei o tamanho da mala. E o pai estava trazendo essa moça, a gente já sabia, tinha que entrar, acomodar. E como chegou essa, que ficou três anos morando na nossa casa, tratando de um câncer no intestino, como chegou essa, chegavam muitos. E às vezes nós estávamos dormindo, e mandava que a gente desocupasse a cama. Não, chegou doente. Então, nós tínhamos que sair da cama. Nunca tivemos esse espaço, que hoje os jovens e as crianças exigem tanto, meu espaço, quarto, muito enfeitado. Nada disso. Vivemos com o pouco, muito pouco mesmo. Com tão nobre finalidade, as reuniões passaram a contar com a assistência de espíritos de maior expressão. Isso seria um meio de as tornarmos sérias, evitando inclusive a curiosidade. Diziam os espíritos que teríamos antes, de tomar chá de banco, como apelidavam as reuniões isentas da presença de fenômenos de efeitos aparentes. Um dia, um capitão comandante da bateria, que meu pai servia no Forte Copacabana, penalizado com a asma de meu pai, ele tinha uma asma muito forte, ele era muito doente, e aqueles acessos de asma dava pena, qualquer pessoa via aquela crise. Esse capitão diz de Peixoto, olha, eu não acredito muito nessas coisas, mas existe aqui no Rio, todo mundo fala, lá na rua Moncorvo Filho, em frente à policlínica do exército, existe um homem, um médium, que está fazendo curas maravilhosas. Toda cidade está falando isso. Por que você não vai lá? Às vezes você consegue cura, não custa tentar isso. Meu pai ficou quieto, disse, eu vou tentar, e dizia para nós, se eu disser que sou eu, ele disse, isso é mentira, porque se ele pudesse curar, alguém curava ele mesmo. Meu pai era a prova, meu pai tinha de passar por aquilo. Ele tinha consciência de que aquela doença era a estrada de Damasco dele. Ele sabia que precisava daquela doença para a sua evolução espiritual. Quando a gente ia conversar, a mesa chegava da rua, ia conversar contando o que viu, e as coisas, os fatos nem sempre eram agradáveis, ele parava e mostrava para nós um quadrinho, um pensamento que tinha na nossa sala de jantar, que dizia assim, Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição, e ouvinte silencioso em cada conversação. Então, eu não sei hoje se esse pensamento era dele ou da mamãe, ou era de algum espírito, que eu nunca tive essa referência, mas sei que na nossa casa tinha esse quadrinho para que a gente vigiasse o verbo, quer dizer, a educação do verbo, o direcionamento do verbo para a luz. E aí a gente abre a obra de André Luiz, especialmente Obreiros de Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, e a gente vai observar as advertências que André Luiz nos faz para o bom uso do verbo, como plasmador de Ernesto Bottissano, também em suas experiências, a educação do verbo, fundamental. São duas lições, além da misericórdia. Uma maçã. E eu ia comer a maçã, ele ou minha mãe diziam, quem te deu essa maçã? Foi fulano. Para, faça um bom pensamento para fulano que te deu essa maçã. Depois, a gente fica adulta, vai estudar Emmanuel em pensamento e vida e entende direitinho aquilo que nós aprendíamos desde a infância. A matéria dos espíritos é exatamente a corporificação que é obtida através da liberação de uma matéria pelo médio de efeitos físicos. matéria essa que foi objeto de estudos, inclusive por grandes figuras do mundo acadêmico do século XIX. Inclusive, o próprio nome dessa matéria, ectoplasma, foi sugerido por Charles Richer. Desde criança, nós estávamos na nossa oração diária e os espíritos nos jogavam as flores que solicitássemos. Então, um queria rosa, outro queria margarida, cada um escolhia suas flores. Eu, muito curiosa, a vida toda fui muito curiosa, eu queria ver de onde vinham as flores, e ficava olhando, querendo descobrir aquele fenômeno. Mas, às vezes, as flores vinham na horizontalidade, e aqui, jogavam assim no meu rosto, e caía a flor que eu pedia aos espíritos. Começava a reunião, os espíritos começavam a se materializar, o barulhozinho na cabine, muitas flores também. Teve uma certa reunião no André Luiz, que eles davam uma flor de uma cor para o homem, outra cor para a mulher, em plena escuridão. Sem a liberação de ectoplasma, não é possível a materialização. Os espíritos podem se tornar visíveis, através de outros recursos, porque sabem que existe a mediunidade da fidência, existe o fenômeno da dupla vista, então, os espíritos podem realmente se tornar visíveis. Ah, olha, reuniões, às vezes, do Araci e do André Luiz, começava às oito e não tinha hora para terminar. Às vezes, ia até duas horas da manhã, dependendo do número de doentes que tinha. A cabine ficava em um lugar que tinha parafina, e que muitas mãos saíram, inclusive mãos trançadas. São moldes que foram feitos dentro das reuniões de materialização. Então, nós temos aqui essa peça maior, que são duas mãos entrelaçadas, do José Grosso e do Moisés Donec, sendo que a de baixo é que é a do José Grosso. E foram feitas em 26 de 12 de 1947. Essas outras mãos são de outros espíritos, aos quais nós não guardamos, e eu não posso dizer de quem sejam. E temos aqui o disco, que é amassado. Somente os espíritos poderiam fazer isso sem quebrarem. Pedras que foram transportadas até da Ásia. E temos aquela mãozinha dali, que eu acho que é da esposa do seu Fonseca. Antônio Fonseca. O seu Fonseca era um frequentador da casa? E é o frequentador e não é fundador, mas ele vem logo depois. É quem conseguiu esse terreno para que nós pudéssemos, vamos dizer, comprar. Há aquela época com muita dificuldade. Tudo perfeito. Você tinha coisa que não podia ser feita pela mão do homem, sabe? Porque como é que ia tirar depois? Então, ali na cabine, os espíritos trabalhavam. Ninguém tinha acesso à cabine. Papai ficava trancado na cabine. E ali acontecia, era o trabalho da espiritualidade. Vovô Vitorino era uma alma linda. Mantinha os olhos fechados durante as reuniões, para que a curiosidade não reduzisse sua capacidade de participar dos trabalhos e colaborar com eles. Renunciava ao belo espetáculo visual em que muitas reuniões se convertiam. Lembro-me, certo dia, um fenômeno de grande esplendor. A coluna de luz assumiu uma disposição horizontal, colocando-se acima de nossas cabeças. Ante exclamações de admiração e êxtase, vovô Vitorino indagava o que estava ocorrendo. Não está vendo, vovô Vitorino? Não. Conserva os olhos fechados. Abra os olhos, vovô. Nessa mesma reunião, o espetáculo foi repetido mais belo ainda. Naturalmente, como homenagem àquele espírito humilde do bom velhinho. E ele não se conteve. Ó meu Jesus, eu não mereço tudo isso. Eles tocavam na gente e a gente podia tocar neles. Eles estavam totalmente materializados, né? Com a mão, alisava, a cheira alisava a cabeça da gente. Realizou muito, né? Cara, beijava. Teve uma senhora em campus que estava com câncer no abdome. E doía muito, a cheira dizia, vai passar, vou dar um beijo e vai passar. Essa contribuição é uma contribuição muito interessante para sabermos que tipo de substância ou que tipo de constituição física tem essa matéria, que é os médiums de materialização, os médiums de efeitos físicos, têm a possibilidade de liberar pelos orifícios naturais do corpo. No caso de Peixotinho, essa matéria era fartamente liberada pela boca, pelos ouvidos e pelas narinas. Nós temos, inclusive, algumas fotos. Infelizmente, as fotos, logicamente, pelo fato de terem sido feitas lá pela década de 40, 50, não são fotos de uma qualidade que nos dê a exuberância do fenômeno. Eu relataria o caso de um garoto que tinha, não sei, se aspirou um parafuso ou emoliu o parafuso. Esse parafuso se alojou do pulmão. Isso aconteceu na cidade de Rio Bonito. A mãe correu todos os médicos e não podia curá-lo, porque qualquer cirurgia feriria o pulmão. Essa senhora recolheu ao espiritismo. Foi a campus. Meu pai tirou uma consulta. E os espíritos disseram que precisava de uma reunião urgente para beneficiar o mundo. Meu pai convocou os irmãos, fez-se a reunião, materializou o doutor Bezerra de Menezes e Sheila. E os dois, num trabalho magnífico, desmaterializam o parafuso e tiram. Esse parafuso é colocado nas mãos de Dona Adete Viana, esposa do Ramiro Viana, que estava assistindo a reunião. Depois entregue a mãe de criança, que ficou do lado de fora, tinha medo de ver espírito, não entrou na sala de sessão. A extração em grande quantidade, ou a liberação em grande quantidade desse material pelo médium, expõe a vida do médium. Basta dizer que essa substância, ela é sensível à luz. E se por equívoco, por acidente, uma luz fosse acesa diante de um espírito materializado, o médium poderia falecer. Houve, aliás, um episódio que quase Peixotinho perde a vida. E a reunião teve de prolongar-se até a madrugada, para que, através de vibrações, de hinos, de preces e de um trabalho estafante, que era o crer da espiritualidade, foi possível recompor razoavelmente o equilíbrio orgânico de Peixotinho, porque uma luz foi acidentalmente acesa no momento em que o espírito estava materializado. Eram tão frequentes os fenômenos, tão espontâneos, tão fortemente integrados no dia a dia de todos os companheiros, que éramos dominados pela consciência de que jamais cessariam. Era como se no estilo de vida fosse inaugurado e chegado tivesse sido, o tempo em que a convivência com os irmãos da outra dimensão se tornara, enfim, rotineira e natural. Pacheira, com as suas tranças, a gente via perfeitamente, né, os seus olhos azuis, né, e com os aparelhos, havia muito também nas reuniões, eles pediam para que as pessoas dissessem uma frase, e imediatamente Zé Grosso materializava aquelas painéis luminosos que rodopiava toda a sala escrito Jesus é amor, fé, amor e caridade, dependendo da frase que os assistentes falavam. O espírito imediatamente, era Zé Grosso que fazia isso, ele fez uns flechas de luz e a faixa ficava andando por todo o salão, né. Porque a matéria é sensível à luz, ela então poderia sofrer uma degradação, uma desestruturação, que a tornaria insuscetível de voltar, de compor a mesma, vamos dizer, a mesma química do organismo. O William Crookes manteve em sua casa durante três anos uma médium e conviveu com o espírito, durante três anos e realmente realizou inúmeras experiências que dão, assim, uma base sólida, uma base científica, infelizmente ainda não aproveitada pela comunidade acadêmica, porque, infelizmente, esses assuntos todos são tratados ainda como crendices ou alguma coisa ligada ao misticismo, quando nós, na verdade, sabemos que o Espiritismo nada tem de místico. O Espiritismo realmente tem uma base muito sólida, até porque é o grande desafio que nos é proposto de construir a nossa fé com base na razão. Tornava visível tudo aquilo que André Luiz relatava através da mediunidade Chico Xavier. Muitos dos aparelhos descritos na obra de Chico Xavier eram comuns, eram conhecidos das criaturas que frequentavam as reuniões de efeitos físicos por Peixotin. Inclusive, no livro Na Madureza dos Tempos, há uma tomografia computadorizada, feita em 1952, quando os tomógrafos só chegaram ao Brasil, na Beneficência Portuguesa de São Paulo, em 1977. Essa foto, essa tomografia ficou guardada, trancada por muitos e muitos anos, porque os Espíritos pediram que assim fosse, até porque nós não sabíamos o que era aquilo. Ninguém ia saber o que era aquilo antes de te conhecer a realidade, o tomógrafo. Meu pai preocupava-se sempre com o ambiente. E brigava muito com a gente, por causa da gente, principalmente em dias de reunião. Qualquer exaltação nossa poderia perturbar o ambiente em prejuízo dos doentes que seriam prejudicados. Uma mediunidade daquele porte não se consente numa pessoa que não esteja, vamos dizer, moralmente, que seja moralmente inatacável. E é esta razão pela qual se me permite avançar nesse ponto, esses fenômenos não estão mais à disposição das pessoas. Aqui foi deixado um depoimento interessante sobre o ambiente. É muito difícil realmente criar-se um grupo de pessoas que sejam capazes de oferecer sistematicamente, de oferecer rotineiramente, condições para que fenômenos desse tipo aconteçam com a regularidade com que aconteciam os fenômenos através de Peixotinho, e direcionados sempre para uma finalidade nobre. Exatamente em função das grandes necessidades de consolidação do pensamento espírita no Brasil, as materializações que aconteceram em Peixotinho não eram gratuitas. Todas as reuniões realizadas com Peixotinho na cabine tinham por escopo o benefício de pessoas necessitadas fisicamente, a maioria das quais já tendo enfrentado todos os recursos da medicina e tendo apresentado um quadro realmente resistente aos tratamentos convencionais. Tem uma foto que mostra a materialização do espírito Carlos Augusto. Era um jovem, um adolescente, que morreu vítima de um desabamento do cinema Rinki, na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no dia 16 de setembro de 1951. Ele, através de Peixotinho, materializou-se da forma como pode ser vista na fotografia e nós juntamos, inclusive, a última fotografia tirada por esse menino, quando vivo, e as pessoas podem perfeitamente cotejar a fotografia com a aparição. Lógico que essas materializações não tinham a mesma concretude, digamos assim, das materializações de Sheila, de Zé Grosso, de Garcês, dos médicos e enfermeiros que se materializavam para realizar o tratamento nas pessoas. Eram materializações, até pela própria condição dos espíritos, que eram pessoas, eram espíritos despreparados para isso, eram materializações parciais, Tanto que nós vemos sempre o rosto, ou às vezes os pés também, mas isto, as mãos, não é? Mas isto sempre envolto em camadas ectoplásmicas que sugerem realmente túnicas. Mas as fotos que nós vemos, elas são muito menores do que os fenômenos de que elas querem dar notícia. O próprio retrato de Sheila que nós temos é um retrato que foi obtido primitivamente, exatamente, por um desses espíritos pintores, não é? Era deixado um material na cabine, representado por um pedaço de papel qualquer, e quando não havia, e eles queriam dar o retrato, eles improvisavam. Houve um retrato que foi pintado numa caixa de sapato, e nós temos, para a felicidade nossa, nós resgatamos o original de algum desses trabalhos que conservamos em nosso memorial, ou aliás, no memorial de Peixotinho, lá na Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, no Recife. Peixotinho dormia, Baby cuidava dos serviços da casa. A certa altura, ela soma ao quarto e percebe, sobre o peito do marido, uma placa estranha com a inscrição, Médium em serviço, trabalha por Ferreira, que acaba de ter um AVC. Obediente, Baby suspende o que vinha fazendo, pega o evangelho e começa a fazer ambiente, para facilitar o trabalho da espiritualidade. Ferreira curou. Teria havido um transplante de células, fenômeno raríssimo, mas não singular, já que se registrou uma segunda ocorrência durante o Médio Inato de Peixoto. Era geralmente assim. Agora surgia a doutora Bezerra, que vinha com seu gorrinho, com seu bastão. Mas desse jeito, iluminados, que você via a fisionomia, que você sentia a sua presença. Eu me lembro até quando eu tinha uns oito, nove anos, na escola, a professora falou em José do Patrocínio, o tigre da abolição. E eu, meio exibida, disse logo, eu conheço, eu conheço. E ela foi me perguntar, ele é amigo de meu pai, materializou lá em casa. E José do Patrocínio tinha dito, realmente, lá numa reunião, que ele ia reencarnar. E eu queria contar essa novidade, porque eu achava que a casa de todo mundo era assim. que todo mundo convivia naturalmente com os espíritos. A presença tinha os espíritos mais afetivos, ou mais afinizados. Cada um de nós tinha o seu espírito mais afim. Outro foi José Grosso também, que era um espírito muito íntimo da nossa família. era assim, às vezes materializava o abraço, a forma como me abraçava, era de me botar assim no cobre no ar, minhas pernas ficavam no ar. E rodava comigo, como aquela saudade enorme. Tinha a voz direta, que era a voz do espírito mesmo. No André Luiz, meu pai não entendia nada de música, pelo contrário, lá em casa, ninguém pode nem cantar, porque apavora o povo. E Sheila dava a letra e a música. Vários hinos do André Luiz têm a letra e música de Sheila. E a música era dada, a gente botava o papel pautado musical, aquele papel, e Sheila escrevia a música como escrita direta, em plena reunião, no escuro, porque essa reunião era totalmente no escuro. Davam mensagens, davam receitas, curavam. Isso já com meus 11, 12 anos, André Luiz, Bezerra de Menezes, o Zé Grosso. Isso todo domingo, à tarde, acontecia lá em casa. Uns não são tão conhecidos fora, mas dentro das cidades onde Peixotinho atuou, mediunicamente, são conhecidos. Nina Arueira, que fora noiva do professor Clóvis, Tavares, que foi um grande escritor espírita, um grande orador espírita. Fidelinho era quem desenhava. Nós conhecemos muitos espíritos que foram desenhados na cabine por Fidelinho. Tongo, foi um espírito, era um japonês, que desenhava o rosto dos demais espíritos. Sheila é conhecidíssima hoje até fora do Brasil. Em Macaé, a cidade inteira, sabia que era uma cidade pequena, comentava-se, porque, principalmente, quando apareceu a Sheila, que não apareceu com esse nome Sheila, apareceu com o nome Sheila. Nós estávamos em guerra com a Alemanha, e qualquer nome em alemão geraria inquérito. Então, Sheila assinava Sheila. Daí eu tenho uma irmã nascida nessa época e tinha nome de Sheila em homenagem a esse espírito, que só passou a assinar Sheila depois do fim da guerra. Dona Maria José Leite, que era casada com, nessa época ele era capitão, ela foi numa reunião no André Luiz, já eram espíritas, e ela pediu a Sheila, que ela tinha muita vontade de engravidar e não conseguia, né, ter filhos. E chorou, né, na reunião, aí Sheila disse para ela, uma mãe chorando por um filho e tantos filhos chorando. por uma mãe. E ela foi embora para o Rio Grande do Sul, foi transferido, ela já voltou do Rio Grande do Sul com o neném que ela esteve lá e com uma que ela adotou. Passou no Rio, ela era, a mãe gostava muito dela, ela ia muito lá na nossa casa, no Rio, na Fortaleza de São João. Depois ela foi para Fortaleza e fundou o nosso lar em Fortaleza, que ela tinha filho de mês em mês, porque botavam na porta e ela registrou, os primeiros ela registrou como filhos, mas depois não pôde mais, porque todo mês ela ia registrar, né, porque, e ela criou bem umas 300 crianças lá no nosso lar de Fortaleza, uma obra maravilhosa. e há um episódio muito interessante para dar a você a ideia dessa luminosidade que foi numa das materializações de Sheila. Sheila materializa-se e caminha pela sala, caminha iluminada e ela é vista caminhando, né, em determinado momento ela apaga um pouco e recobra a luz um pouco adiante. Essa reunião parece que foi testemunhada por Chico, não é? Então, ao fim da reunião um dos participantes tendo observado essa perda de luminosidade pergunta parece que ao próprio Chico por que aquela perda de luminosidade e a recuperação da luminosidade a seguir e Chico então explica que no momento em que ela perde a luminosidade ela passava por uma pessoa presente à reunião que não estava devidamente concentrada. Era um homem que estava um tanto vamos dizer massacrado por problemas de ordem parece que econômica ou financeira e ele não conseguiu se desvencilhar dessas preocupações durante a reunião nem diante de um fenômeno desse tipo é quando eu digo a você o fenômeno às vezes é pouco persuasivo dependendo do estado espiritual da pessoa. bendita asma que me liberta ouvíamos dizer ao fim de cada crise que nos parecia interminável enquanto guardava no bolso a sua bomba dispneial que lhe aliviava a crise eram horas de muito sofrimento para nós lembro-me das convocações que as irmãs mais velhas nos faziam nessas horas para que orássemos juntas orávamos sempre como era de hábito em nosso lar Sheila foi um espírito que o grupo de Peixotinho ainda em Macaé chegou a fazer as orações para Sheila antes de desencarnar Sheila desencarnou na segunda guerra mundial não foi na primeira foi na segunda guerra mundial e reencarnou sob a proteção do grupo de Macaé grupo espírita Pedro fez a oração para ajudá-la no processo de desencarnação porque o irmão pediu o irmão dela já havia sido fuzilado e pediu para que ela fosse para que orassem por ela inclusive naquela época foi um fato porque eles sabiam em Macaé a hora exata em que a Alemanha seria bombardeada meu pai era militar ele não podia saber dessas coisas mas sabiam pelos espíritos que ela ia desencarnar e ela foi socorrida imediatamente por causa do clima de guerra tumultua muito a atmosfera do planeta e precisava de muita oração pelos méritos dessa criatura ela já era uma alma muito iluminada antes de ir para a vida espiritual o caso mais marcante para o meu pai não foi cura não teve cura foi o caso de uma moça chamada Ledinha uma moça de situação financeira muito boa que teve lepra estava com lepra e ela chegou no André Luiz no Rio e disse que ela dizia a família se essas manchas que eu tenho no corpo foi lepra eu me suicido eu não quero ficar leprosa não aguento ser leprosa e foi bater lá no André Luiz no André Luiz Sheila veio materializada e disse para ela Ledinha você tem lepra você é doente você está com lepra mas não pode fugir pela porta do suicídio porque já é a terceira vez que você vem com essa prova e foge através se suicidando olha eu eu não estou morta olha a minha aparência mostrou-se para ela toda o meu rosto o cabelo e tudo aí Ledinha disse pode ter certeza que eu não vou me suicidar foi para casa naquele tempo os pais dela ela tinha recursos não botou não colocou no leprosário construir um quartinho nos fundos e ela ficou lá e eu quando eu ia ao Rio com o papai sempre o papai telefonava para ela e uma vez ela disse para o papai Peixotinho graças a Deus eu já estou cega porque agora eu não vejo mais a deformidade do meu rosto papai considerava isso a maior cura feita pelo intermédio dele porque foi a cura do espírito e evitou que a Ledinha se suicidasse o fenômeno mediúnico em si ele é muito pouco persuasivo qualquer pessoa poderá dizer que o respeitabilíssimo Chico Xavier ainda que impactando as pessoas com a qualidade de sua comunicação estaria vamos dizer mistificando ou produzindo algo que fosse efetivamente dele e atribuindo a autoria desse texto a um espírito que estivesse ditando naquele momento para a sua psicografia aquela obra qualquer pessoa pode dizer então é necessário realmente para que o fenômeno tenha substância para que o fenômeno realmente nos emocione nos impactos de impacto de forma positiva que nós levemos para o ambiente das reuniões uma fundamentação teórica era essa a intenção do senhor Allan Kardec pelo fato de não serem persuasivos em si mesmos eles não têm essa possibilidade de realizar a grande conversão aliás se fenômeno pudesse converter o número de cristãos nos momentos iniciais do cristianismo seria realmente muito maior do que foi a coisa de maior repercussão foi a materialização de Clarencio um dia Clarencio se materializa numa reunião que foi uma surpresa ninguém soube com antecedência ele chega com seu cajado entra na porta entra a cabine a sala de sessão faz uma palestra houve uma agitação antes senhor ministro aquele senhor ministro senhor ministro uma vozes de dentro da cabine e que alguém se vê alguém importante o Bicardense faz a palestra dele porque ele não veio ele não desceu para essa reunião não era assim é explicado depois que ele veio para um grupo para materializar-se num grupo espírita em alguma parte do planeta mas o ambiente manda-se um 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 destacamento espiritual precursor para saber se o ambiente comportava presença de clarencia e esses que compareceram disseram que o ambiente não estava em condições de receber clarencia como ele já tinha descido procuraram um ambiente propício e encontrou em campos no Aracim os espíritos disseram não pensem que vocês vão vê-lo quando desencarnado vocês estão vendo agora e não o verão depois de desencarnado isso aí é magnífico porque há pessoas que ainda vivem e que testemunharam esse fenômeno o grupo foi surpreendido como já quis e disse pela presença de clarencia mas ele não se materializou de forma vamos dizer parcial ele se materializou totalmente as pessoas inclusive se referem eu tenho dois relatos feitos por senhoras que conhecem bem vamos dizer as palavras que indicam os diversos adornos de uma e elas dão conta de punhos rendados de golas de um manto realmente de rara beleza que foi visto imagino o impacto emocional dessas pessoas o espírito que apareceu que mais emoção me causou foi a presença de clarencio ministro do nosso lar quando ele apareceu o salão que ficava as escuras ficou completamente claro onde víamos todas as pessoas com os mínimos detalhes porque ficou uma claridade imensa em pleno salão e ele apareceu com uma túnica toda em luz aquela túnica que ia até os joelhos toda em luz e com um cajado também todo iluminado ele chegou na porta da cabine avançou três passos para o salão e ali ele falou para todos nós foi uma coisa maravilhosa que até os espíritos quando ele apareceu na cabine antes de sair para o salão ministro ministro os espíritos que estavam ali diziam assim ministro ministro Sheila então ministro a sua presença aqui então foi uma coisa maravilhosa para todos nós e Peixotinho foi aquele amigo que não temos nem palavras para explicar era um amigo que sempre que a gente conversava com Peixotinho aprendia uma coisa diferente porque a palavra a conversa dele sempre tinha uma coisa edificante que nos ensinava algo para a vida comum de todos nós o objetivo desses fenômenos é numa época em que veio ao mundo três medianeiros distintos Chico Xavier na psicografia Divaldo Franco na palavra e Peixotinho na mediunidade de efeitos físicos então esses três elementos são importantes para essa fase de expansão da doutrina espírita que hoje naturalmente graças a esses trabalhos está numa fase de consolidação eu não tenho dúvida nenhuma de que a experiência que se encontra nos domínios da mediunidade foi uma experiência vivenciada numa reunião de Peixotinho e também em missionários da luz eu pessoalmente eu que assisti a algumas reuniões não tenho dúvida nenhuma olha realmente isso aí é um ciclo alguns fazem essa mesma pergunta em relação por exemplo a mediunidade de Chico será que nós teremos um outro médium que seja capaz de nos dar em qualidade e em quantidade a mesma contribuição que Chico Xavier ofereceu a doutrina espírita aí eu sempre respondo a essas pessoas olha esses ciclos são ciclos tão fechados em si mesmos que quando eles cumprem o seu papel eles se esgotam hoje em dia deveremos estar mais empenhados recebendo o contributo a notícia desses fenômenos em espiritualizar a matéria e não em materializar o espírito eu digo sempre digo aos meus irmãos as minhas irmãs nós temos que render muito nessa vida na terra porque vai ser muito difícil encontrar um lar como o lar de Peixotinho e Bebe que nos eduque desde pequenininhos nessa retidão nessa nessa visão da vida na terra com perspectiva de eternidade exemplo de vida foi exemplo de espírita foi exemplo para mim principalmente uma lição que eu ainda não consegui aprender muito porque papai não guardava mágoa de ninguém podia fazer com ele o que quisesse ele estava não está sabendo o que está fazendo não me conhece ele era desse tipo e amparado por minha mãe é como meu irmão e minha irmã disse ele teve realmente um anjo na vida dele que foi a minha mãe a segurança de meu pai era a minha mãe Chico Xavier conversando com o professor Clóvis Tavares disse que o Brasil não havia dado o lugar que Peixotinho merecia entre os espíritas brasileiros pela humildade dele aí tirou do paletó nessa ocasião um retrato e mostrou o professor Clóvis Tavares uma das vezes que ele foi a campus e mostrou o professor está aqui o grande medianeiro com quem eu convivi nessa vida eu digo sempre olha Chico nunca mais voltou a sorrir desta maneira exatamente numa oportunidade em que estava junto com o nosso Peixotinho ele na verdade tinha por Peixotinho um afeto de pai há um episódio muito interessante que nós mencionamos em nosso livro eu chamo até de Chão de Flores que foi um trajeto feito pelo grupo Peixotinho Chico Xavier e outras pessoas que tinham viajado inclusive do Rio acompanhando Peixotinho para reuniões de materialização que houve lá com a presença de Chico durante esse trajeto iam caindo flores pelo chão e essa era a alegria que o nosso Chico experimentava com a presença de Peixotinho era esse otimismo que ele deixou para a gente a certeza da doutrina porque ele e minha mãe viveram intensamente a doutrina espírita na mais pureza que a doutrina exige que nós ainda tentamos ser iguais mas não conseguimos porque é difícil você basta dizer você que quando meu pai desencarnou minha mãe pegou no colo porque ele era muito franzino e estava muito tempo doente e disse o passarinho deixou a gaiola vamos orar quer dizer eu jamais teria essa coragem essa confiança essa fortaleza que a minha mãe esse exemplo que a mãe deixou um dia acordamos todos órfãos Peixotinho ele também empreendera o voo definitivo a partir de então seu grupo passou a ser o outro de onde nos chegavam pedras flores perfumes e sinais de efetivo e nunca terminado o amor uma das filhas sensibilidade a flor da pele começara a experimentar emoção forte que poderia desabar em ataque nervoso sentimento de perda irreparável o pai que se ausentava definitivamente ante a iminência da explosão nervosa ele Peixotinho que em espírito a tudo assistia surgiu diante da filha dominada pelo pranto consolando-a com a última lição minha filha cuidado não destrua em um minuto o que seu pai construiu durante toda a vida Peixotinho e Bebe são na minha vida o marco do meu caminho de retorno à casa do pai sei que posso cair muitas vezes mas que eles tenham a certeza que a semente que jogaram no meu coração no meu coração germinou germinou e futuramente será uma árvore frondosa onde muitos pássaros cansados poderão se abrigar e do meu coração não semente não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto